O borderline Oiii Oiii Cara de boi Vocês já devem ter visto no título que o vídeo de hoje é um pouco excepcional Aquelas coisas que a gente faz não vez na vida Na verdade eu queria fazer ele a uns 200 mil anos As pessoas que são próximas de mim falam Eu quero fazer um vídeo fritando coisas Minha meta Ai Kit, mas qual a ultimidade desse vídeo? NEIM UMA É por questão de curiosidade Eu não sei vocês Mas eu sei porque sabia como alguns coisas reagiriam Se eu fritasse elas Por isso que, eu quero deixar bem claro Que nesse vídeo eu não to ensinando nada Não é pra você reproduzir nada do que eu tô mostrando aqui na sua casa É apenas para o quesito de curiosidade Se você tinha curiosidade, você tá vendo nesse vídeo Não tem por que fazer em casa É muito perigoso você sair fritando as coisas Tem muito risco, você pode se queimar, pode botar fogo na casa Menina, não faz isso Já deu pra entender, né? Eu espero que vocês gostem de vídeos assim aqui no canal Vídeos que não necessariamente estão ensinando coisas mais Vídeos tipo, experimentos científicos malucos daqui Se você gosta de vídeos assim e quer mais vídeos Cortando coisas no meio, botando coisas no microondas, fogelando coisas Um beijo, um beijo Clique em gostei aqui embaixo Esse vídeo aí especial me dá muito prazer te fazer, sério Ele chegando em 100 mil curtidas Eu faço um próximo vídeo desses fazendo as coisas que vocês pediram no comentário Se você acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vindo Pega me dar um abraço, peraí, peraí Não tem piso, vem me dar um abraço E se inscreve aqui no canal Ah, me segue nas redes sociais também Porque todo dia quando eu não tô aqui Eu sempre estou postando lá Estou fazendo live no Instagram, Twitter Inclusive, estou sorteando o iPhone 7 Plus no meu Instagram Quer saber como participar? Todas as informações estão aqui embaixo no box de informação Chega de blá 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 Novo dessa Vamos começar a fritação A primeira coisa que eu vou fritar Entre aspas vai ser um pouco de Fanta Por quê? Por quê? Eu não sei Eu acho que ninguém nunca quis fritar uma Fanta Até porque ela é infritável Mas beleza Eu não fazia ideia do que ia acontecer Eu acho que você também não deve saber Por isso eu coloquei no fogo e... Taraaaaa Ele ficou tipo Parecendo foguinhos de artifício Entendeu? Cês não tão entendendo Ficou muito legal Fica piscandinho Tiki 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 Resolvi fritar duas esponjas de lavar louça, cada uma de um lado. Confesso pra vocês que eu achei que não ia acontecer nada, entendeu? Que elas simplesmente iam ficar ali. Até eu resolvi sair de lá, deixei a câmera ligada, deixei fritando e fui pro quarto de TV. A hora que eu voltei, a mágica tinha acontecido. As esponjas estavam parecendo uma folha, finíssimas. E a casa inteira estava virada em fumaça. Tipo, você não conseguia andar, a gente tava morrendo lá dentro. Era um breu, parecia que tinha uma neblina na cozinha. Quase matei a Bruna, coitadinha. Bom, e esse foi o resultado da esponja, né? Fininho. A parte que ficou virada com o roxinho, que a parte mais macia da esponja sumiu completamente. Como a outra estava virada pra cima, ela não sumiu. E aí, na hora de desmanchar, ela estava totalmente porosa, assim. Você pegava com a mão, ela já começava a virar pozinhos e desmanchar na sua mão. Olha só essa parte, douradíssima, gente. Vontade de comer, né? Não. Resolvi fritar alguns tubos, porque são a alegria da galera. Minha vibe do momento é encher a cara disso daí. E eu falei, vamos ver o que acontece, né? Porque é tão apetitoso. Só que daí ele começou a fritar, e começou a fritar, e começou a sair um negócio preto. Eu acho que era o açúcar, sei lá, sei lá o que tava acontecendo ali. Começou a molicer, parecia uma minhoca. Aí eu dei uma viradinha, né? Pra ficar os dois lados legais, bacana. Começou a virar um piche extremamente preto. Você teria coragem de comer isso daí? Ficou um negócio muito sinistro. Vocês não têm noção. Olha só, parece cérebro de zumbi. Sei lá o que que é isso. Aqueles negócios de The Walking Dead. Sei lá o que que é isso, mas me deu um medinho. E tchauzinho pra essa panela, né? Porque nunca mais saiu isso daí. E então, vamos continuar fritando em outra panela. O momento que eu vou fritar vai ser um iogurte que já estava fora da geladeira, umas duas semanas, vencido, estufado, nojento. Eu falei, bom, já que eu não vou comer, né? Vamos fritar e ver o que acontece. E eu coloquei ele com o alumínio virado pra baixo. E... 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 Ele deu uma estufadinha e... Pá! Explodiu! Vamos ver ele, Gabriel Leandro? Que coisa mais linda! Que coisa mais linda de Deus! E começou a ferver loucamente. E continuou fervendo loucamente, fervendo loucamente. E eu falei, ah, não, vai te lascar. E eu peguei e virei com o plástico de ponta cabeça, né? Pra ver se alguma coisa mais interessante acontecia. E aconteceu! Tipo, o plástico inteiro derreteu. Eu achei que eu ia virar e ia ter sumido. Mas não, ó. Ele continuou inteirinho ali, ó. Só que ele diminuiu. Gente, muito legal. Ró, 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 ró. Experiência da vida. Resolvi fritar fósforos, porque eu queria saber se eles acendiam ou se eles explodiriam na minha cozinha. Eu já estava com o extintor na mão, né? Voltando a repetir, não tentem nada, 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 nadinha disso em casa. É por isso que eu estou mostrando pra vocês, pra vocês não fazerem em casa. Que é muito perigoso, entenderam? E aí, ele começou a esquentar pelo canto. Começou a acender o cantinho e foi indo pro meio. Não teve uma grande explosão, como eu achei que teria. Mas ficou bem legal. Coisa mais linda. De novo, quase morremos com a fumaça. Mas tudo bem, estamos aqui para contar essa história. Querem saber quando eu vou gravar esse vídeo de novo? Nunca mais! Então já aproveita. Já dá joinha aqui, porque... Gente, gritar coisa na cozinha não vai rolar, não. Deus livre. Até agora tá cheirando fumaça aqui em casa. Ele foi assando, torrando todos os fósforos, até eles virarem 100% cinza e o fogo apogou sozinho. Pois é. E tudo que sobrou foram esses macarrõezinhos de fósforo. Olha que coisa bonitinha. Dá até vontade de comer. É porque eu não almocei ainda, tô morrendo de fome. Então tudo que eu tô olhando aqui, por mais bizarro que seja, tá me dando vontade de comer. Mas beleza, né? Não vem ao caso. Nhanh-nhanh. Digiceiro é um clássico. As pessoas derretem com secador no micro-ondas e banho-maria e várias coisas. E eu queria saber como é que ele se comportava em uma frigideira. E lá fomos nós. Dos itens que eu fritei, esse foi o mais rápido. Foi muito rápido mesmo. Ele derreteu 100% e ficou coisa mais linda. Só que daí acabou a coisa linda e virou um negócio... Negociado. Sei lá. Começou a ficar feio, formar uma crosta branca em cima. Misturou outras cores demais. Ai, hoje aqui fica tipo um arco-íris. Fiquei decepcionada, mas surpresa, né? Mesmo tendo desligado o fogo, os negocinhos continuaram dançando e se misturando. E aí ficou esse negócio aí, né? Duro. Igual um giz de cera. Eu achei que embaixo ia estar mais bonitinho, mais colorido. Mas até que nem tanto, né? Continuou feinho. Mas beleza. Tudo bem. O importante é que saiu da minha panela. E agora, não menos importante, eu vou fritar essas orbeezes. Se elas pararem de pular pra fora da minha panela e ficarem aí pra elas serem fritadas, coisa. Se fosse eu no lugar delas, ia ficar na panela sendo fritada. Por que elas ficam pulando pra fora? Que engraçadinha daqui. Bom, eu achei que o orbeezes ia ser a coisa mais incrível do mundo. E assim, cada orbeezes ia ser diferente. Tem umas que ficaram duras e opacas, outras começaram a trincar. Aí tem uma que dava uma puladinha ali e demorou muito, meu Deus do céu. É, eu não aguentei, dei uma misturadinha com o garfo e elas ficaram saltitando na panela e foi só isso que aconteceu. Talvez ficou colorido, né? Ficou bonitinho, né? Um beijo! Mua! 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 E aí